Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. Caros seguidores, se você quiser saber mais sobre a Lilibra Inicila, assista nossos vídeos até o final. Por favor, fique atento ao nosso canal. Você pode apoiar nosso canal ativando o botão participar. Obrigado. Existem muitas atrizes bonitas e bem-sucedidas na Turquia. No entanto, quando a beleza de seu coração se reflete em seu rosto e a atriz a destacar a mencionada, é claro, Sila Turgoglu é a beleza da série Imanet, a primeira coisa que vem à mente. Comparamos todas as características de Yagmur Sabazova, a bela atriz da série de TVI Min, que recentemente conquistou o amor do povo turco com sua excelente atuação, e Sila Turquoglu tem 168 cm de altura. Então, quanto pesam os atores bonitos? Surpreendentemente, temos que dizer que ambos os jogadores têm o mesmo peso. O peso de ambos os jogadores é de 55 kg. Quanto à cor dos olhos, uma característica semelhante é marcante aqui. Tanto que ambos os atores olham a vida com olhos verdes. Mas não podemos dizer essa semelhança para sua idade. Porque a senhora Yagmur é exatamente 12 anos mais velha que a senhora Sila. Ao contrário de Sila Am, que tem 22 anos, a idade de Yagmur Sabazova é de 34. Eu me pergunto, quais são os signos do zodíaco de atores famosos? As cidades natais de Selat Turgoglu, que é Aries, e Yagmur, que é Aquário, também são diferentes. De fato, podemos dizer que Yagmur Sabazova nasceu em Beku, Azerbaijão, e Slaam, originária de Sivas, abriu os olhos para o mundo em Izmir. Quando se trata das profissões reais de atores famosos, eles têm características muito próximas umas das outras. Ao contrário de Sila, que se inscreveu na agência devido ao seu interesse em atuar depois do ensino médio e trabalhou como gerente de Tunae, Yagmur Am tem experiência como modelo. Queridos amigos, as vidas amorosas dos belos atores também são muito semelhantes entre si. Tanto que ambos os atores estão apaixonados por suas cú-estrelas. Não há mais ninguém que não tenha ouvido que Selat Turgoglu está tendo um caso com Alia Libra em Sayan, sua cú-estrela na série Imanet. Sabe-se que Yagmur Sabazova também está apaixonada por sua amiga Kaveril na série. Vamos passar para as semelhanças em seus personagens e outras características diferentes. Os jogadores têm hobbies diferentes. Enquanto os hobbies de Slaam incluem jogar vóley e passar tempo com seus amigos, Yagmur Amador a tirar fotos, cozinhar e viajar para o exterior. Também temos que dizer que o sonho de Selat Turgoglu é se casar com a pessoa que ela ama e ter uma família feliz. Ambos os atores têm a mesma sensibilidade para com animais e crianças. Os jogadores também sentem amor pelos seres cujos nomes desenhamos. Desejamos sucesso em seus negócios aos dois belos atores cujas estrelas brilham na série Canal 7 e que têm muitos fãs no exterior. Pedimos que você compartilhe seus pensamentos sobre nosso vídeo conosco na seção de comentários. Caros amigos que demonstram amor por Alil e Selat, vamos repassar para vocês, nossos queridos seguidores, assim que recebermos notícias sobre nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Inscreva-se em nosso canal e compartilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique atento aos novos vídeos ativando as notificações. Fique saudável. Tchau. 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 Tchau.